E aí pessoal, tô começando mais uma seleção de jogos do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos pagos para Android. Então mano, se você é inscrito e fiel do canal, já deixa o seu like aqui embaixo que é super importante, se inscreva aqui no canal. E galera, vocês já devem ter percebido que mudou o banner do canal, né? Quando você entra no meu canal, você consegue ver uma arte bem bacana lá. E esse cara aí foi o Thiago Design que fez pra mim. Vai estar o contato dele aqui na descrição, se vocês verem o banner pro canal de vocês também. Então vamos lá pessoal, pro vídeo! Iniciamos aqui então pessoal, em 10º lugar com um game chamado Guardiões da Galáxia. E nesse game pessoal, é o seguinte cara, a gente constrói a nossa história conforme as nossas escolhas. Ou seja, conforme for passando as histórias, vai aparecendo algumas ações pra você poder escolher. Por exemplo, tem 4 opções pra você escolher. Se você escolheu a opção, cara, o jogo vai te encaminhar pra uma história diferente. Isso que é bacana é nesse jogo galera. Então vamos agora para o 9º lugar. Em 9º lugar pessoal, temos o game chamado GTA X Natal. Um jogo que praticamente ficou fora da série. Muitos de vocês não devem conhecer esse game, mas ele tem uma visão um pouquinho diferente do GTA que a gente tá acostumado. Ele é bem parecido com o GTA de Playstation 1, cara. Aquela visão de cima que a gente tinha pra poder jogar. E a diferença desse jogo pro GTA de Playstation 1 é que ele tem um gráfico um pouco melhor, cara. O jogo é bem bacana, tem uma história interessante também pra você tá jogando. E esse aí então pessoal, foi o 9º lugar. Em 8º lugar pessoal, temos o game chamado Max Payne. Esse jogo ele foi lançado primeiramente pra computador e Playstation 2. Depois ele veio essa versão para o Android. E nesse game pessoal, controlamos Max. Um policial está sendo acusado por homicídio, está sendo perseguido pela máfia, velho. E você tem também o objetivo de descobrir como que sua família foi assassinada. Então ele vai em busca dessa coisa, né? De tentar limpar o nome dele também. E o que torna o jogo bem bacana também é que tem uma opção. Você vê seu personagem lento pra você ir atirando. Meio que ele pula de lado e fica lento pra você ir atirando, cara. E isso tornou o jogo muito da hora. Que só esse jogo tinha essa opção. Enfim, esse daí é o jogo. Já em 7º lugar pessoal, temos o game chamado Evocryl. E pessoal, tem a versão paga e tem a versão gratuita desse jogo. E esse jogo ele foi muito baseado no Pokémon de Game Boy. Que era aquele estilo mais ou menos de cima, né? Que você tinha que capturar os pokémons e tinha que também lutar no ginásio pra conseguir as insígnias. Esse jogo é muito parecido, pessoal. Tem mais de 130 monstros pra você poder capturar aí nesse jogo e evoluir também. É uma aventura muito bacana que você pode estar jogando aí. Você pode estar lutando também nas arenas de batalha. Enfim, esse é o game. Em 6º lugar pessoal, temos o game chamado Lara Croft Go. Um jogo muito épico também que a gente controla Lara Croft. O que a gente tem que fazer? Mano, tem diversas fases aí nesse jogo. E cada fase quebra muita cabeça pra você estar conseguindo passar de cada uma delas. As fases possuem muita pegadinha, né? Pra você conseguir passar muitas estratégias que você tem que ver. Você tem que analisar pra conseguir passar da fase. E conforme você for passando, vai ficando muito mais difícil. Então, esse é o game, pessoal. Em 5º lugar pessoal, temos o game chamado GTA Liberty City. Mano, esse jogo não fez tanto sucesso no Android. Ele foi lançado há pouco tempo. Eu acho que foi o último jogo de GTA lançado pela Rockstar no Android. E ele fez muito sucesso no Playstation 2 que eu lembro, cara. Que eu jogava pra caramba também. Enfim, provavelmente você já sabe como funciona GTA, né mano? Tem diversas missões pra você poder zerar o jogo. É um jogo que você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, você pode roubar carro, roubar avião. Pode pegar arma, comprar arma. É um jogo muito bacana, cara. É um jogo muito realista também. Vale muito a pena baixar. Então, esse aí pessoal foi o 5º lugar. Já em 4º lugar, pessoal, temos o game chamado Raven's World Shadowlands. Mano, é um jogo de mundo aberto. Você pode explorar tudo que você quiser. A gente controla um soldado. E esse soldado, cara, ele tem uma espada. Tem também o escudo dele pra poder se proteger. E pessoal, tem diversos monstros. Tem diversas missões aí pra vocês estarem cumprindo. Nesse jogo, cara, tem o mundo aberto. O gráfico é bom pra caramba. E no início do jogo, você já começa numa guerra. Já tentando se defender contra os outros soldados. E por trás desse jogo também tem toda uma história, mano. Vale muito a pena estar conferindo esse game. Então, vamos agora para o 3º lugar. Em 3º lugar, pessoal, temos o game chamado Driver Simulator 2016. E pessoal, esse jogo é um jogo sensacional. O gráfico do jogo tá muito bom. E como que esse jogo funciona, cara? Como vocês podem ver ali no mapa, a gente tem vários pontinhos ali de missões que a gente pode cumprir. A gente pode ir nas missões que a gente quiser. Em cada determinada missão, a gente tem, por exemplo, que conduzir um veículo diferente pra poder fazer essa missão. Como, por exemplo, tem missões que a gente tem que pegar, tipo os canos de concreto. Tem missões que a gente tem que pegar um reboque pra poder rebocar algum carro. Enfim, esse aí é o 3º lugar, pessoal. Já em 2º lugar, pessoal, temos aí o COD Black Ops Zombies. Mano, eu juro pra vocês, cara. Eu não acreditei. Quando eu vi que lançou, eu falei, mano. Não é possível conseguiram fazer o Black Ops Zombies, mano, para Android. Realmente, cara. O jogo tá igualzinho da versão original do jogo. Eu fiquei impressionado com isso. Eu acho que deviam até fazer a 2ª versão do Black Ops 2, modo zumbi também, para Android. Vai ficar sensacional, cara. E pra quem não sabe, essa versão aqui é a versão zumbi, mano. Então você tem que sobreviver às waves, velho. Vai passando de wave conforme for passando de wave. Vai ficando mais difícil. Vai espalhando mais zumbi também pra você ir matando. Tem uma caixa que você pega, cara, que ela tem umas armas aleatórias, mano. Você gasta mil de dinheiro pra poder conseguir uma arma dessa caixa. E, cara, tem diversas armas aí também. Cara, o jogo é muito da hora. Tem diversos zumbis diferentes. Vale muito a pena comprar. Já em 1º lugar, temos o Mental Hospital 4. E, pessoal, essa série de Mental Hospital, vale muito a pena vocês baixarem todos os jogos, mano. Pra conferir a história desde o início até o final, cara. Pra você não ficar boiando. Essa versão que eu tô trazendo pra vocês é a 4ª versão. E, mano, tá sensacional também. A gente tem uma mansão pra poder tá explorando, a gente controla aí um jornalista, mano. Então a gente tem que filmar alguma coisa que tá acontecendo estranha na casa. Então assim a gente vai olhando, vai dando uma olhada aí em volta da casa. Pra você conseguir entrar dentro dela, pessoal. E, cara, o jogo é sensacional. E dá muito medo, cara, jogar esse jogo, velho. Ainda mais o efeito sonoro do jogo é sinistro, cara. É muito sinistro. Enfim, esse foi o último lugar. E se você gostou do vídeo, mano, não esquece de deixar o seu like. Avaliar com aquele like aí maroto aí no vídeo, beleza? Se inscrever no canal, galera. É isso aí. Tamo junto. E assiste também os últimos dois vídeos aí que eu postei no canal. Pra você ficar ligado nos top jogos. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.